É um passo pequeno para o homem, um passo gigante para o homem. Eu tenho um incrível canal. Você saberia mencionar um sítio arqueológico? Provavelmente, passou pela sua cabeça as pirâmides do Egito, algum prédio romano, talvez Pompeia, quem sabe Stonehenge, ou aqui nas Américas, a Machu Picchu dos Incas, ou uma pirâmide azteca do México. E se eu te disser que aqui no Brasil tem mais de 27 mil sítios arqueológicos, já conhecidos e registrados? Alguns dos mais destacados são os seguintes. Os magníficos geoglifos do Acre, chamados, por alguns grupos indígenas, de tatuagens da terra. As gravuras rupestres do Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. O caso do Valongo, no Rio de Janeiro, considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 2017, por registrar a dolorosa memória do terrível comércio de pessoas que eram escravizadas e trazidas para as Américas desde a África. Destaco também o Complexo Arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, também patrimônio da humanidade pela Unesco. Ele engloba uma área de 100 mil hectares, onde tem mais de 700 sítios arqueológicos. Lá, tudo é superlativo. Eles têm a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. Têm sítios arqueológicos com as cerâmicas mais antigas das Américas, com cerca de 9 mil anos de idade. Têm também o sítio arqueológico Toca do Boqueirão da Pedra Furada, com artefatos em pedra lascada que datam de até 100 mil anos atrás. Todos os sítios arqueológicos já conhecidos no Brasil são registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, que é um órgão do governo federal. E vocês podem encontrar mais informações no site deles. Mas o que é um sítio arqueológico? Para que ele serve? Por que devem ser preservados? E o que acontece se eles forem destruídos? O sítio arqueológico é uma área onde estão depositados fisicamente os materiais resultantes de alguma atividade humana do passado. Vários desses sítios já foram estudados. Isso não significa que tenham sido esgotados. Mas outros tantos ainda estão por ser estudados ou ainda nem foram identificados. Uma coisa que é preciso saber é como fazemos para saber a data de uma coisa arqueológica. O método mais conhecido é a datação radiocarbônica, o carbono 14. Eu não vou aqui explicar o processo de datação físico-química. Mas o que nos interessa aqui é saber o que pode ser datado. Por motivos óbvios, só podem ser datadas coisas que tenham carbono. Mas presta atenção. Se eu pegar um diamante ou uma rocha de grafite que são feitas de carbono e datar, o resultado vai ser o momento de formação dessa rocha e não do seu uso. Ou seja, eu não posso pegar uma ponta de flecha de pedra e datar porque isso vai me dizer quando essa rocha foi formada na natureza e não quando ela foi lascada por uma pessoa. Então, para saber a data de uma atividade humana é preciso pegar o carbono de alguma coisa que era viva no momento da atividade. Como plantas, madeira, ossos, Como os arqueólogos fazem, então? No processo de escavar o sítio arqueológico, a gente vai fazendo de modo a entender a relação entre as coisas que estão ali. E caso encontre algo que pode ser datado, aí sim dá para sugerir que a data obtida pode se referir a todo aquele conjunto. Outro processo de datação, também físico-químico, tem o nome de T.L.L.O.I. que significa termoluminescência e luminescência oticamente estimulada. Essa técnica me diz a data da última vez que um grão de cristal de alguns tipos de minerais foram estimulados pela última vez. ou seja, quando um solo ou um sedimento foi soterrado e não foi mais estimulado pelos raios ultravioletas do sol. Ou, quando os grãos que compõem uma pecinha de cerâmica, por exemplo, foram expostos ao fogo. Nos dois casos, vocês também podem observar como o contexto das coisas arqueológicas faz toda a diferença. Mas por que preservar esses sítios arqueológicos, esses terrenos, esses lugares arqueológicos? Quando os europeus chegaram aqui, ali por volta de 1500, muita coisa já tinha acontecido nesse continente. Estima-se que naquela época tinha cerca de mil línguas indígenas diferentes entre os povos indígenas que viviam por aqui. Atualmente, tem cerca de 270 línguas indígenas conhecidas em atividade. A título de comparação, em toda a Europa, hoje, são 60 línguas, menos de um quarto do que temos de línguas indígenas no Brasil hoje, mesmo depois de cinco séculos de genocídio. Como isso aconteceu? Como tantos idiomas se estabeleceram aqui? E a resposta é com o tempo, muito tempo e sofisticação. A gente chama de história indígena profunda. Pensem em tudo o que mudou de 1500 até agora. Em 500 anos, as alterações na paisagem que a gente consegue identificar. Prédios, cidades, rios retificados, morros derrubados, plantações, fazendas. Os indígenas também alteraram o ambiente. Plantaram florestas, abriram clareiras, levavam plantas de um lado para o outro, domesticavam plantas e animais, faziam edificações, estradas, conectando aldeias e guarais distantes muitos quilômetros. Agora calcule o tanto de coisa que se passou nesse continente antes de 1500. Outra pergunta. Você sabe de onde, como e quando os povos originários, os indígenas, vieram para as Américas? Se você foi um excelente aluno na escola, você deve responder, claro que sei, pelo estreito de Bering, lá no Alasca, há 12 mil anos. Bom, esse é o modelo mais bem aceito até o momento, mas ainda faltam algumas pecinhas no grande quebra-cabeças que é a dispersão dos sapiens pelo mundo, a partir da África. Recentemente, Niede Guidon, uma arqueóloga brasileira que trabalha na Serra da Capivara, no Piauí, afirmou que os registros encontrados lá sugerem uma migração diretamente a partir do continente africano em datas que remontam a 100 mil anos. Agora, em 2021, foi publicado por um outro pesquisador mais um artigo com evidências de uma rota de migração transpacífica. E existem até outras propósitas, como rotas transatlânticas tanto da Europa para a América do Norte como da África para a América do Sul. O que eu quero dizer é que a história da dispersão dos sapiens pelo mundo é um quebra-cabeças científico gigante que ainda não está completamente montado e que a gente não tem certeza nem de quantas peças tem e nem da figura que forma no final. entre os sítios arqueológicos conhecidos no Brasil a gente tem vários tipos de aldeias indígenas algumas parecidas com as atuais outras diferentes. Nesses sítios se encontram muitos fragmentos de peças cerâmicas. Também tem sítios nos quais predominam peças líticas quer dizer em rocha. tem sítios que foram casas subterrâneas sítios de arte rupestre e principalmente no litoral sul tem os sambaquis que são morros de diferentes alturas que foram construídos com conchas e um monte de outras coisas. Os sambaquis são o registro material bastante bem preservado de um povo que ocupou boa parte do litoral atlântico. Eles compunham aldeias caçavam pescavam e coletavam. Tinha uma população que variava entre algumas centenas a alguns milhares de pessoas. Eles viviam e transitavam por todo o litoral. Nesses sambaquis tem vestígios de ferramentas de trabalho de coisas relacionadas à alimentação de sepultamento de entes queridos tem muitos esqueletos sepultados com rituais e a datação desses povos que são ancestrais dos indígenas varia entre oito mil até uns mil e quinhentos anos antes do presente. Ou seja, uns seis a sete mil anos desse pessoal fazendo coisas por aí. Se relacionando, se apaixonando, comendo, dormindo, plantando, colhendo, pescando, se divertindo, brigando, contando história, passando conhecimento de geração para outra de como fazer isso tudo. E essa história desse pessoal do litoral é uma história que se conecta com os outros povos indígenas que habitavam o continente no mesmo período e com a dispersão dos sapiens pelo mundo. mas ainda tem muitas pecinhas para se encaixarem por aí. Por isso, é importante encontrar os sítios arqueológicos e preservá-los para que possam aos poucos serem estudados. Fica a dica. Não destruam as peças do quebra-cabeça dos sapiens.